Boa noite a todos a graça e a paz do Senhor Jesus amém graças a Deus por mais um dia que o nosso generoso e gracioso Deus nos dá para que nós estejamos aqui vivos na presença dele possamos nos reunir pelo menos nesse contexto pandêmico por enquanto aos domingos nós temos a intenção de retomarmos os cultos o mais brevemente possível talvez nas próximas semanas e aí obviamente nós comunicaremos os irmãos aos irmãos com maiores detalhes antes de nós entrarmos aqui na meditação na leitura e na meditação da palavra de Deus em si nós queremos dar as boas-vindas a três irmãos queridos que nos honram com a sua presença nesta noite nós estamos aqui com o casal Renan e Thalia não é isso são muito bem-vindos que seja a primeira de tantas outras vindas aqui esperamos que vocês se sintam bem na casa do nosso Deus sejam bem-vindos e também estamos aqui com uma presença digamos que estrangeira e muito bem-vinda do nosso querido irmão Tomás da Venezuela muito bem-vindo Deus abençoe ao nosso querido irmão e também ao querido povo venezuelano que Deus abençoe em nome de Jesus estas pessoas e eu quero agora convidá-lo por gentileza abrir a sua bíblia para lermos um texto um pouquinho só extenso da palavra de Deus mas que espero eu que abençoe a minha e a sua vida quero convidá-lo abrir a sua bíblia no livro de juízes juízes capítulos 17 e 18 vamos ler dois capítulos de juízes e porque leremos os dois capítulos porque esses dois capítulos eles complementam e abrangem um mesmo tema que será foco da nossa meditação na noite de hoje amém eu fico pensando que às vezes nós gastamos tanto tempo nas redes sociais não é isso minutos horas às vezes assistindo um filme às vezes no cinema no shopping no instagram no facebook no twitter em quaisquer outras mídias e às vezes eventualmente achamos ruim porque paramos para ler 5 7 10 minutos a bíblia ou ouvi-la né a explanação da mesma que seja por 50 minutos uma hora ou que fosse mais então nós somos né um tanto quanto convenientemente seletivos em alguns aspectos acerca de algumas prioridades que nos interessam mas espero que Deus nos ajude a revermos essas prioridades e a darmos sempre preferência evidentemente as suas coisas a sua palavra juízes capítulo 17 18 comecemos pelo capítulo 17 e versículo 1 que diz o seguinte havia um homem chamado mica dos montes de efraim que disse certa vez a sua mãe os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição na verdade a prata está comigo eu a peguei disse-lhe sua mãe o senhor o abençoe meu filho quando ele devolveu os 13 quilos de prata a mãe ela disse consagro solenemente a minha prata ao senhor para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal eu a devolvo a você mas ele devolveu a prata a sua mãe e ela separou 2 quilos e 400 gramas e os deu a um ourives que deles fez a imagem e o ídolo e estes foram postos na casa de mica ora esse homem mica possuía um santuário fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote naquela época não havia rei em israel cada um fazia o que lhe parecia certo um jovem levita de belém de judá saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar em sua viagem chegou a casa de mica nos montes de efraim mica lhe perguntou de onde você vem sou levita de belém de judá respondeu ele estou procurando um lugar para morar fique comigo disse-lhe mica seja meu pai sacerdote e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano roupas e comida o jovem levita concordou em ficar com mica e tornou-se como um dos seus filhos mica acolheu levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa e mica disse agora sei que o senhor me tratará com bondade pois esse levita se tornou meu sacerdote naquela época não havia rei em israel e a tribo de idã estava procurando um local onde se estabelecer pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de israel então enviaram cinco guerreiros de zorai de estaol para espionarem a terra e explorá-la esses homens representavam todos os clãs da tribo disseram-lhes vão explorem a terra os homens chegaram aos montes de efraim e foram a casa de mica onde passaram a noite quando estavam perto da casa de mica reconheceram a voz do jovem levita aproximaram-se e lhe perguntaram quem o trouxe para cá o que você está fazendo neste lugar porque você está aqui o jovem lhes contou o que mica fizera por ele e disse ele me contratou e eu sou seu sacerdote então eles lhe pediram pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida o sacerdote lhes respondeu vão em paz sua viagem tem a aprovação do senhor os cinco homens partiram e chegaram a laís onde viram que o povo vivia em segurança como sidônios despreocupado e tranquilo e gozava prosperidade pois a sua terra não lhe deixava faltar nada viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo quando voltaram a zorá e a estaol seus irmãos lhes perguntaram o que descobriram eles responderam vamos atacá-los vimos que a terra é muito boa vocês vão ficar aí sem fazer nada não hesitem em ir apossar-se dela chegando lá vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês terra onde não não falta coisa alguma então 600 homens da tribo de dan partiram de zorá e de estaol armados para a guerra na viagem armaram acampamento perto de criat-giarim em judá é por isso que até hoje o local a oeste de criat-giarim é chamado mané dan dali foram para os montes de fraim chegaram a casa de mica os cinco homens homens que haviam espionado a terra de laís disseram a seus irmãos vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal ídolos da família uma imagem esculpida e um ídolo de metal agora vocês sabem o que devem fazer então eles se aproximaram e foram a casa do jovem levita a casa de mica e os saudaram os 600 homens de dan armados para a guerra ficaram junto à porta os cinco homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem o manto sacerdotal os ídolos da família e o ídolo de metal enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta quando os homens entraram na casa de mica e apanharam a imagem o manto sacerdotal os ídolos da família e o ídolo de metal o sacerdote lhes perguntou que é que vocês estão fazendo aqui eles lhe responderam silêncio não diga nada venha conosco e seja nosso pai e sacerdote não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de israel do que apenas a família de um só homem então o sacerdote se alegrou apanhou o manto sacerdotal os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa pondo seus filhos os seus animais e os seus bens na frente deles partiram de volta quando já estavam a certa distância da casa os homens que moravam perto de mica foram convocados e alcançaram os homens de dan como vinham gritando atrás deles estes se voltaram e perguntaram a mica qual é o seu problema porque convocou os seus homens para lutar ele respondeu vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote o que me sobrou como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema os homens de dan responderam não discuta conosco senão alguns homens de temperamento violento o atacarão e você e a sua família perderão a vida e assim os homens de dan seguiram seu caminho vendo que eles eram fortes demais para ele mica virou-se e voltou para casa os homens de dan levaram o que mica fizera e o seu sacerdote e foram para laís lugar de um povo pacífico e despreocupado eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade não houve quem os livrasse pois viviam longe de sidon e não tinham relações com nenhum outro povo a cidade ficava num vale que se estende até betreob os homens de dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela deram a cidade anteriormente chamada laís o nome de dan em homenagem a seu antepassado dan filho de israel eles levantaram para si o ídolo e jonatas filho de gerson neto de moisés e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de dan até que o povo foi para o exílio ficaram com o ídolo feito por mica durante todo o tempo em que o santuário de deus esteve em siló amém até aqui que deus abençoe agora a exposição da sua palavra e que ele fale ao meu e ao seu coração poderosa graciosa e maravilhosamente nessa noite amém vamos orar ao senhor agradecendo pai eu quero te glorificar quero te engrandecer por esse texto maravilhoso da sua palavra que acabamos de ler e que nos traz informações e advertências absolutamente importantes relevantes para o nosso viver diário ainda que tenhamos meditado tenhamos lido né iremos meditar sobre um texto que tem senhor já milhares de anos ainda assim senhor embora a sua palavra nesse contexto específico seja antiga ela não é todavia arcaica e muito menos ultrapassada a palavra do senhor é uma palavra atual que fala os nossos corações e mentes sempre que nos propomos ao senhor a meditar sobre a mesma e também a nos submetermos a ela fala nesta hora senhor ao nosso coração a nossa mente ao nosso ser e que sejamos abençoados transformados revigorados advertidos por meio da sua santa gloriosa inerrante palavra nós louvamos o seu nome e oramos ao senhor agradecidos em nome de jesus amém amém Deus abençoe por favor pode tomar o assento nós queremos meditar nesta noite meus irmãos depois de lermos esses dois longos mas importantíssimos capítulos da bíblia como o são todos os demais mas nós queremos meditar com os irmãos na noite de hoje sobre o tema coisas que acontecem em tempos de decadência moral social e espiritual esse é o tema da nossa reflexão na noite de hoje tendo como base os capítulos 17 e 18 do livro de juízes que nós acabamos de ler mas como nós fazemos sempre nos contextos em que nós aqui expomos a palavra de deus eu creio que seja importante nós apresentarmos aos irmãos uma breve introdução ao livro de juízes só para nós situarmos todo pano de fundo histórico social de forma geral político e por que não dizer acima de tudo espiritual em que esses personagens citados mica a sua mãe um levita anônimo e os danitas isto é os personagens os habitantes da tribo de dan então só para nós situarmos um pouco esse contexto eu gostaria de dar algumas informações introdutórias aos irmãos o livro de juízes ele é um livro que nós sabemos ser de autoria anônima nós não encontramos em juízes informações claras sobre quem teria escrito esse livro mas é entendido pela tradição judaica sobretudo pelo talmude babilônico é como que esse juízes fosse escrito talmude babilônico entende na sua tradição que juízes foi escrito por samuel pelo profeta samuel mas juízes na verdade aqui nesse contexto trata-se de uma obra que além de ser anônima é uma obra que retrata um período histórico cujos acontecimentos abrangem cerca de 300 anos desde 1375 até 1075 antes de cristo aproximadamente após a morte de josué que fora sucessor de moisés israel nós sabemos que ficou sem um líder nacional por pelo menos cerca de 300 anos e nesse ínterim meus irmãos as 12 tribos de israel elas passaram a viver de forma um tanto quanto independente de forma um tanto quanto autônoma de modo que na ausência de um líder nacional cada um fazia o que bem entendesse o que bem achasse certo que é uma das informações que nós encontramos algumas vezes é presentes ali ao longo do livro de juízes então não havia uma lei que regesse e que regulamentasse as relações sociais religiosas políticas naquela época e portanto o cenário era de completo caos moral social e porque não dizer também espiritual este em termos bem gerais em termos bem sucintos era o pano de fundo do livro de juízes da época em que os eventos narrados em juízes se dão bem mas é diante desse triste quadro como os irmãos podem já observar porque então livro de juízes foi escrito o livro foi escrito meus irmãos pelo menos é com dois propósitos principais em vista em primeiro lugar juízes foi escrito a fim de preservar um registro do caráter de israel durante o tempo em que este não tinha um líder nacional como nós mencionamos agora pouco em segundo lugar juízes é escrito com o propósito de salientar de destacar por meio de vários ciclos de apostasia e restauração apresentados aí na sua nas suas páginas né a verdade deuteronômica de que o abandono da fé ele traz consigo o castigo justamente da servidão e do caos então diante dessas informações introdutórias e a partir daquilo que nós acabamos de ler em juízes nos capítulos 17 e 18 que coisas acontecem por exemplo em uma sociedade em tempos de decadência moral social social e espiritual em tempos de apostasia de abandono de Deus e das coisas de Deus como era exatamente como foi exatamente esse tempo de juízes mais ou menos 300 anos de profunda apostasia espiritual de profundo abandono de Deus e das suas coisas do templo e de todas as questões relacionadas a um relacionamento sério com Deus e a mensagem de hoje ela buscará responder a essa importante pergunta que coisas acontecem em uma sociedade em tempos de decadência moral social é política por exemplo e sobretudo espiritual eu aprendo meus irmãos em primeiro lugar que em tempos de decadência moral social e espiritual a lei de Deus é desobedecida e pais muitas vezes muitas vezes são coniventes com os pecados de seus filhos veja o que diz juízes capítulo 17 versículos 1 e 2 havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim que disse certa vez a sua mãe os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição na verdade a prata está comigo eu a peguei disse-lhe sua mãe o senhor o abençoe meu filho juízes capítulo 17 versículos 1 e 2 o nome Mica meus irmãos é Mica em hebraico ele significa quem é como Yahweh quem é como Yahweh ou em termos mais populares e aportuguesados quem é como Deus é um significado muito semelhante ao de Miguel quem é como Deus não obstante o belo significado desse indivíduo Mica Mica ele não tinha nenhuma semelhança nenhuma proximidade com o senhor conforme nós pudemos perceber ao ler esses dois capítulos de juízes o capítulo 17 e 18 aliás os versículos 1 e 2 que nós acabamos de ler nos mostram Mica transgredindo logo de cara três dos dez mandamentos Mica desobedeceu o quinto mandamento que diz honra o teu pai a tua mãe conforme ex do capítulo 20 versículo 12 pois ele desonrou a sua mãe ao roubá-la mas nós também descobrimos que ele desobedeceu o oitavo mandamento que ordena não furtarás conforme ex do capítulo 20 versículo 15 porque ele roubou a prata de sua mãe e por fim meus irmãos ele também desobedeceu o décimo mandamento que adverte não cobiçarás coisa alguma do teu próximo conforme lemos em ex do capítulo 20 versículo 17 porque ele Mica cobiçou a prata que era de sua mãe então meus queridos Mica era um judeu era um israelita um efraimita para sermos mais precisos porque ele era da tribo de Efraim uma das doze tribos de Israel mas Mica era um judeu que em razão da decadência moral social e espiritual da sua época ele não valorizava os mandamentos divinos mas se preocupava apenas com seu bem estar pessoal a preocupação dele era ele mesmo os seus valores o seu individualismo a sua carnalidade as suas tendências a cobiça especialmente a cobiçar aquilo que não era seu e assim por diante mas prestem atenção Mica não era a única pessoa problemática nessa história a sua mãe também exibe comportamentos reprováveis visto que ao saber que o seu filho acabara de lhe roubar ela não emite nenhuma palavra de repreensão e de censura e de juízo contra ele assim que Mica confessa a sua mãe que ele acabara de roubá-la nós esperaríamos que ela lhe desse um puxão de orelhas não é isso que o repreendesse que o confrontasse com seu pecado que ele dissesse filho você errou você pecou você roubou a prata da sua mãe aqueles aqueles valores não te pertenciam ela deveria repreendê-lo ela deveria confrontá-lo mas a atitude da mãe de Mica nos surpreende negativamente falando ao saber que foi o seu filho quem a roubara o que a mãe de Mica lhe diz veja você mesmo que diz o final do versículo 2 o Senhor o abençoe meu filho que tempos difíceis estes não é isso mas nós vivemos meus irmãos em uma geração onde muitos pais agem como a mãe de Mica os seus filhos pecam bem debaixo do seu nariz e eles simplesmente agem como aqueles três macaquinhos da história eles fazem de conta que não vêem nada que não ouviram nada e não falam nada são pais que são coniventes com os pecados dos seus filhos os filhos tiram notas ruins na escola e em vez de chamarem a atenção dos seus filhos eles vão na escola brigar com o professor por causa da nota baixa que os seus filhos tiraram não foi o professor que deu foram os filhos que tiraram a nota baixa porque não estudaram ou por qualquer outro motivo os filhos trazem as suas namoradas para fazerem sexo com elas dentro da casa de seus pais e eles acham isso o máximo isso é um símbolo de virilidade no meu filho que bacana meu filho é um garanhão ele pega todas inclusive dentro de casa e não tem o menor pudor a menor vergonha de admitirem que a sua casa virou um motel meus irmãos os filhos usam muitas vezes drogas na frente de seus pais e seus pais acham isso muito natural pais parem de ser frouxos parem de ser coniventes com os pecados dos seus filhos parem de ser pais permissivos chame a atenção de seus filhos com firmeza mas com amor é claro mas parem de ser tolerantes com os pecados dos seus filhos a mãe de Mica ao saber que esse a roubara ela o abençoa em nenhum momento ela chama a sua atenção ela é totalmente permissiva é totalmente transigente é totalmente tolerante para com as atitudes de transgressão das leis de Deus expressas por parte de Mica o seu filho é a primeira lição que aprendemos nesse texto percebam portanto como esse texto é atual como é atual parece que eu estou descrevendo coisas que acontecem no Brasil no contexto do século 21 esse texto é muito atual não é à toa que de propósito eu quis trazê-lo como uma meditação especialmente hoje no dia dos pais para que nós de fato reflitamos os pais reflitam sobre a maneira como tem lidado com seus filhos como os tem criado, instruído nos caminhos do Senhor e assim por diante mas em segundo lugar eu também descubro que em tempos de decadência moral, social e espiritual as pessoas costumam aderir ao sincretismo religioso note o que diz Juízes 17, versículos 13 e 4 quando ele, Mica, devolveu os 3 quilos de prata os 13 quilos, melhor dizendo, de prata à mãe ela disse olha a atitude dela quando ele devolve os valores e só devolveu porque ela começou a jogar pragas e a amaldiçoar não é porque ele era bonzinho não não é porque ele estava arrependido porque ele temia a maldição da sua mãe que pegasse nele e as coisas comecem a dar mal na sua vida então, olha a atitude consagro solenemente a minha prata ao Senhor ao Senhor, entre aspas para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal eu a devolvo a você mas ele devolveu a prata à sua mãe e ela separou 2 quilos e 400 gramas e os deu a um ourives que deles fez a imagem e o ídolo e estes foram postos na casa de Mica a casa dele virou ali um nicho idolátrico um templo, em homenagem aos deuses justamente por orientação da sua mãe meus irmãos, a mãe de Mica é espiritualmente confusa ela diz que está consagrando a sua prata ao Senhor mas na verdade ela está consagrando a idolatria e ela inclui o seu filho nessas atitudes idólatras, idolátricas e aqui cabe nos fazer mais uma reflexão importante nós vivemos numa geração sincrética que acredita que todos os caminhos levam a Deus e que adora a Deus juntamente com ídolos e ainda acha isso tudo absolutamente normal absolutamente natural eu aprendo com esse texto que pais espiritualmente confusos via de regra acabam gerando filhos igualmente espiritualmente confusos é evidente que há exceções há boas exceções eu não estou generalizando mas muitas vezes pais espiritualmente confusos moralmente frouxos acabam replicando isso nos seus filhos criando filhos a sua imagem e semelhança confusa também a mãe de Mica ela é espiritualmente sincrética e tal sincretismo acaba sendo adotado pelo seu próprio filho Mica pais a educação espiritual dos seus filhos nos caminhos do Senhor é responsabilidade de vocês e obviamente não me dirijo apenas ao pai a figura masculina do pai mas também a mãe aos pais em termos gerais então por favor não deleguem e não terceirizem a responsabilidade de vocês para o Estado para a escola para o professor para a universidade ou para quem quer que seja ensinem os seus filhos a ler a Bíblia a orar a amar e respeitar as pessoas a serem bons cidadãos se você tem um filho um menino ensine-o a se comportar como homem como macho pois Deus o criou como homem se você tem uma filha uma menina ensine-o a se comportar como uma mulher porque Deus a criou como uma mulher aliás vejam só o que diz a Bíblia a respeito disso Deuteronômio no capítulo 6 versículos 6 e 7 fala sobre os deveres dos pais para com seus filhos diz o texto de Deuteronômio capítulo 6 versículos 6 e 7 estas palavras que hoje te ordenam estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te por isso pais ensinem a palavra de Deus aos seus filhos para que eles ao crescerem não se deixem levar pelas palavras e ideologias dos homens veja ainda o que Paulo diz para Timóteo em 1 Timóteo no capítulo 1 versículo 5 olha o que ele diz trazendo à memória a fé não fingida que há em ti Timóteo Paulo falando para Timóteo a qual isto é esta fé não fingida habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice e eu estou certo conclui Paulo que também habita em ti também habita em você a sua fé Paulo diz para Timóteo é uma fé que não é repleta de fingimento é uma fé verdadeira sincera correta e você sabe o que Paulo está dizendo aqui meus irmãos ele está dizendo que a fé não fingira que Timóteo tem em Cristo esteve presente antes na mãe de Timóteo Eunice e esteve presente ainda antes dela em sua avó Loide Loide ensinou os preceitos da fé para Eunice e Eunice por sua vez ensinou os preceitos da fé para Timóteo eu aprendo com esse texto que cada geração de cristãos deve instruir a próxima geração nos valores presentes na palavra de Deus aliás como muito bem declarou John Wesley pelo menos essa expressão é atribuída a ele o que uma geração tolerar a próxima irá abraçar se você tiver uma educação totalmente frouxa totalmente antibíblica para com seus filhos totalmente tolerante a tendência é que ele replique isso também aos seus filhos e netos e assim por diante nós somos responsáveis por instruirmos a nossa geração os nossos filhos nos caminhos do Senhor para a glória do nome dele e para que a palavra dele seja disseminada divulgada e propagada em todos os cantos dessa terra é responsabilidade sua e é também responsabilidade minha mas eu também aprendo em terceiro lugar meus irmãos que em tempos de decadência moral social e espiritual as pessoas idealizam uma religião customizada criada a sua própria imagem e semelhança observem o que nos diz o texto de Juízes capítulo 17 verso 5 ora esse homem Mica possuía um santuário fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e que mais e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote sacerdote particular dele mesmo olha que coisa interessante aqui cabe nos darmos algumas informações importantes para nós entendermos o que o texto está nos transmitindo antes do livro de Êxodo ou seja na época dos patriarcas Abraão Isaac Jacó José e assim por diante o chefe da família de forma geral ou primogênito ele é quem desempenhava o papel de sacerdote da família o sacerdote do lar o sacerdote familiar mas com o advento da instituição do sacerdócio em Êxodo Arão e os seus filhos isto é os descendentes de Levi eles passaram a liderar o sacerdócio como vemos por exemplo em Êxodo no capítulo 28 versículo 1 sendo assim segundo as escrituras não era qualquer pessoa que poderia ser sacerdote esta pessoa para ser sacerdote ela deveria vir da tribo de Levi entretanto Mica mesmo sendo Efraimita isto é ele não era da tribo de Levi ele era da tribo de Efraim ele coloca um dos seus filhos que evidentemente por ser filho dele também era Efraimita como seu sacerdote sabe o que eu aprendo com isso meus irmãos que em épocas difíceis como a nossa aquela mas agora claro que passando para o nosso contexto em épocas em tempos difíceis como os nossos as pessoas desprezam as regras e a estrutura convencional da religião elas preferem criar uma fé digamos que personalizada customizada que lhes agrade é isso que eu chamo de síndrome de Mica as pessoas portadoras dessa síndrome elas rejeitam o culto estabelecido por Deus em sua palavra e no seu lugar inventam a sua própria religião segundo a qual por exemplo por exemplo não é necessário congregar não é necessário se arrepender dos pecados não é necessário se santificar não é necessário se submeter às escrituras não é necessário obedecer a liderança da igreja e assim por diante tudo isso é uma um contexto religioso uma religião que essas pessoas criam ao seu bel prazer de acordo com as suas preferências particulares é por isso por exemplo meus irmãos que hoje nós temos pessoas que acham que podem ser crentes sem congregarem os chamados os assim chamados desigrejados pessoas como Mica não tem compromisso com a igreja e com a sua comunidade local o único compromisso que essas pessoas tem é consigo mesmas elas trocam aliás de igreja como trocam de roupa elas não criam raízes Mica assim como a sua mãe está espiritualmente desorientado ele usa a religião para servi-lo e é interessante vermos que Mica ele busca descobrir uma maneira de ser servido pela religião em vez de por meio dela servir a Deus da melhor maneira possível Mica acha meus irmãos que ele é dono da religião e portanto ele acha que ele pode consagrar quem ele quiser a fim de atender aos seus caprichos incluindo o seu próprio filho não é isso então essas pessoas que agem como Mica muitas vezes ungem qualquer pessoa para certos cargos mesmo que a pessoa não tenha um chamado específico para isso não tenha a menor vocação para desempenhar determinados papéis mas perceba que Mica apenas está seguindo os passos da sua mãe ele é um reflexo da sua mãe ele é um desdobramento dentro daquilo que ele aprendera no lar com a sua mãe que era também idólatra portanto volto a dizer pais desorientados infelizmente produzirão filhos muitas vezes igualmente desorientados como eles mais uma vez há exceções é claro mas muitas vezes os filhos copiam seus pais tanto nos seus erros como nos seus acertos e nós vemos nessa passagem particularmente Mica copiando os erros a idolatria e toda a postura totalmente contrária aos valores de Deus presentes ali no coração no gesto na atitude no comportamento de sua mãe olha como o cenário é catastrófico esse é o cenário de juízes e aqui os capítulos 17 e 18 nos dão apenas uma amostra da questão terrível espiritualmente terrível que Israel enfrentava ou enfrentou durante este cerca de aproximadamente 300 anos mas meus irmãos estas informações que nós demos nos levam a uma quarta importante verdade que nós aprendemos nesse texto eu aprendo também em quarto lugar que em tempos de decadência moral social e espiritual as pessoas tornam-se utilitaristas isto é tornam-se interesseiras isto é típico de pessoas que vivem num estado de decadência moral espiritual social e assim por diante vejam o que diz juízes 17 versículo 7 a 11 um jovem levita de Belém de Judá procedente do clã de Judá saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar em sua viagem chegou a casa de Mica nos montes de Efraim Mica era Efraimita morava ali na região de Efraim Mica lhe perguntou de onde você vem? sou levita de Belém de Judá respondeu ele estou procurando um lugar para morar versículo 10 fique comigo disse-lhe Mica seja meu pai e sacerdote olha lá e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano roupas e comida ou seja fica comigo que você vai ter roupa casa, comida roupa lavada e tudo mais versículo 11 o jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos meus irmãos os levitas eles deviam servir toda a comunidade israelita ou toda a tribo de Israel dentro da qual eles se encontrassem mas na contramão disso em vez disso o lema desse levita anônimo era se paga bem que mal tem se eu estou ganhando alguma coisa com isso estou ganhando uns trocadinhos um cascalho qual o problema de fazer ali um serviço sem nota de fazer alguma coisa debaixo dos panos de empurrar a sujeira debaixo do tapete ninguém está vendo mas Mica meus irmãos é por sua vez ele queria ter um sacerdote pessoal uma espécie de um personal sacerdote não é isso? para poder chamá-lo de seu Mica ele era um mercador da fé um negociador do sagrado Mica ele pensa meus irmãos que todas as pessoas têm um preço e que com dinheiro você pode conseguir o que quiser na vida mesmo aquilo que não seja moralmente correto ele acha equivocadamente pecaminosamente que o dinheiro compra tudo e todos infelizmente cabe-nos aqui dizer e é do conhecimento de todos nós que há pessoas que assim como Mica compram policiais por exemplo para não levarem uma multa há outros que compram atestado médico para faltarem no trabalho há outros que compram um diploma na faculdade sem nunca terem estudado aquele determinado assunto enfim as pessoas que agem assim possuem uma mentalidade semelhante à de Mica elas acreditam infelizmente que o dinheiro compra tudo mas as coisas não são bem assim o dinheiro meus irmãos pode comprar uma noite de sexo mas não pode comprar amor o dinheiro ele pode comprar uma religião mas não pode comprar a salvação a salvação é obra da graça de Deus o dinheiro pode comprar o silêncio de alguém mas não pode comprar uma consciência em paz com Deus e com os homens quando colocamos a nossa cabeça e a deitamos no travesseiro o dinheiro ele pode comprar cargos eclesiásticos mas não pode comprar o chamado e a vocação que vem apenas de Deus são dons de Deus o dinheiro ele pode comprar resultados falsificados de pesquisas mas não pode comprar a verdade o dinheiro ele pode comprar bons hospitais bons médicos bons remédios boas UTIs bons quartos mas não pode comprar saúde enfim o dinheiro pode comprar pessoas também interesseiras mas jamais comprará verdadeiros amigos podemos talvez comprar muitas coisas com dinheiro mas aquilo que efetivamente importa e nos interessa nós não conseguiremos jamais comprar tomemos cuidado com a religião de mica uma religião interesseira utilitarista infelizmente muitas pessoas tem a mentalidade de mica nas igrejas vão para os cultos não porque querem adorar a Deus mas porque estão interessados naquilo que Deus poderá lhes proporcionar talvez uma palavra que massageie o seu ego talvez uma palavra que fale de teologia da prosperidade talvez uma profecia sob encomenda ou qualquer outra coisa essa é a religião de mica a religião do interesse não é uma religião que busca se submeter a Deus por mais que os valores de Deus contrariem os seus somos nós que devemos nos submeter a Deus a sua palavra e não ele a nós amém isso chama nossa atenção para um quinto ensinamento importante presente nesse texto também descubro lendo o texto de Juízes 17 que em tempos de decadência moral social e espiritual as pessoas confundem o que dá certo com o que é certo as pessoas confundem aquilo que dá certo com aquilo que é certo observem os versículos 12 e 13 Juízes 17 12 versículos 12 e 13 mica acolheu o levita e o jovem isto é esse jovem levita se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa e mica disse versículo 13 agora sei que o senhor me tratará com bondade pois esse levita se tornou meu sacerdote agora eu sei que Deus está comigo porque eu tenho o meu personal levita o meu personal trainer religioso espiritual eu tenho um pastor só para mim eu tenho um teólogo só para mim agora eu sei que Deus está comigo mica meus irmãos ele defendia uma ideia que hoje é chamada pelos filósofos de pragmatismo o pragmatismo é o nome dado a uma corrente filosófica que ensina que a validade de um pensamento de um argumento ou de uma doutrina é determinado pelos seus bons resultados em outras palavras se uma coisa dá certo então essa coisa é certa se dá certo é certo ora bolas deu certo é certo em outras palavras esse era exatamente o lema de mica o lema de mica era se isso dá certo então isso é certo porém meus irmãos sabemos muito bem que nem tudo que dá certo é certo mica achava que o simples fato de contratar um levita particular para servi-lo no seu contexto idolátrico e cúltico iria abençoá-lo mica achava que o simples fato de ter um levita morando com ele o autorizava a continuar a viver pecando mica roubou a sua mãe ele construiu um santuário idólatra ele colocou um dos seus filhos como seu sacerdote mesmo não sendo ele da tribo de Levi porque era Efraimita ele comprou o levita de Belém de Judá como seu sacerdote pessoal e mesmo apesar de todos esses pecados ele se auto enganava porque achava que a simples presença de um levita em sua casa era um sinal indicativo e enganoso claro da presença de Deus da bênção de Deus há pessoas meus irmãos que são parecidas com mica vivem enganando as pessoas vivem traindo a esposa ou marido vivem fazendo falcatruas vivem subtraindo aquilo que não lhes pertence como mica mas acham que mesmo assim Deus irá abençoá-las só porque elas dão o dízimo porque elas dão as suas ofertas ou porque elas frequentam os cultos regularmente de uma determinada denominação o fato todavia de mica ter um levita particular não o isentava da responsabilidade pelos seus pecados e da mesma forma meus irmãos o fato de você frequentar uma igreja não significa necessariamente que você seja crente ou seja salvo tanto como o fato de estar em um hospital não me torna necessariamente um doente mica ele não precisava de um levita particular ele precisava na verdade se arrepender dos seus pecados e o mesmo acontece comigo e com você nós precisamos antes e acima de tudo admitir que somos pecadores e que portanto precisamos do gracioso perdão de Deus que nos é concedido misericordiosamente por intermédio do seu filho Jesus Cristo de Nazaré é disso que nós precisamos do perdão de Deus da graça de Deus e precisamos sobretudo nos arrependermos dos nossos pecados se quisermos ser salvos e aí sim abençoados verdadeiramente por Deus é disso que nós precisamos não de um levita precisamos nos arrepender dos nossos pecados amém meus irmãos em sexto lugar eu também aprendo nesse texto que em tempos de decadência moral social e espiritual líderes corrompidos eles contribuem para a corrupção também do povo líderes corrompidos eles acabam contribuindo para a corrupção do povo veja agora juízes 18 pulamos o capítulo 17 juízes 18 versículos 3 a 6 quando os danitas estavam perto da casa de mica reconheceram a voz do jovem levita aproximaram-se e lhe perguntaram eles acharam estranho porque é um jovem levita da tribo ali de Levi está na casa de mica que tem um santuário idólatra os próprios danitas falaram como diz o outro algo que está certo ou melhor dizendo algo errado que não está certo não é isso que o pessoal os jovens hoje dizem brincando nas redes sociais não é isso então alguma coisa errada ele levita e ele está na casa de mica que tem uma série de altares um santuário dedicado a ídolos o que acontece e aí olha o que eles fazem aqui a pergunta ainda no versículo 3 de juízes 18 eles perguntaram quem o trouxe para cá o que você está fazendo neste lugar por que você está aqui eu não estou entendendo um levita num santuário idólatra alguma coisa não está batendo eu não estou entendendo o que você está fazendo aqui e olha o que diz o texto versículos 4 5 e 6 o jovem lhes contou o que mica fizera por ele e disse ele me contratou e eu sou seu sacerdote simples eu recebi cash recebi um pix mica me fez um pix eu falei ok tranquilo não é isso versículo 5 então eles lhe pediram pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida eles estão preocupados olha lá e aí olha a resposta do levita o sacerdote lhes respondeu o sacerdote aqui é aquele levita vão em paz sua viagem tem a aprovação do senhor meus irmãos aqui nós observamos que o levita que vieram de Belém de Judá e que começaram a morar na casa de mica ele não se preocupou em ser sacerdote do seu culto idólatra em nenhum momento ele se preocupa com isso e por que afinal de contas ele não se preocupou com isso porque ele estava afinal de contas sendo pago para isso ele ganhou uma grana de mica e esse levita anônimo ele não se preocupou em fazer o jogo de mica desde que ele ganhasse para isso desde que ele fosse beneficiado para isso ou como agora brincamos desde que ele recebesse um pix para isso além disso esse levita anônimo ele não demonstrou nenhuma preocupação ao usar o nome do senhor em vão como somos advertidos para que não façamos em ex do 20 nos 10 mandamentos quando os danitas os homens de Dan pediram ao levita para consultar ao senhor para saber se eles fariam uma boa viagem o levita sem ter buscado ao senhor em nenhum momento o texto bíblico diz que ele busca o senhor ele simplesmente falou aquilo que eles queriam ouvir o levita disse o seguinte em juízes 18 6 vão em paz a sua viagem tem a aprovação do senhor fiquem tranquilos sabe aquele pregador aquele pastor que fala apenas aquilo que as ovelhas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir esse era mica quando eu assumi o púlpito gostava de dar uma massageada no ego fique tranquilo você não está em pecado não Deus se agrada com a sua vida é só você dar o dízimo e oferta que está tudo bem não precisa se arrepender dos pecados fique tranquilo porque eu nunca vou te incomodar quanto aos seus pecadinhos de estimação aliás me diga aí os assuntos sobre os quais eu não poderei pregar eu vou pregar só sobre bênção em cada culto esse era mica falava aquilo que as pessoas gostavam de ouvir e não aquilo que elas precisavam ouvir Ezequiel no capítulo 13 versículo 6 ele diz o seguinte diz que tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem o senhor disse quando o senhor na verdade não os enviou e em Jeremias no capítulo 8 versículo 11 Deus ele critica os profetas e os sacerdotes que abre aspas curam a ferida da filha do meu povo levianamente dizendo paz paz quando não há paz diz Deus meus irmãos a preocupação desse levita anônimo não era falar a palavra de Deus para os danitas mas sim era pregar aquilo que aqueles homens queriam ouvir e como eu disse agora infelizmente há muitos pregadores em nossos dias que são semelhantes a esse levita anônimo de Juízes de Juízes 18 eles não pregam aquilo que as pessoas precisam ouvir mas aquilo que elas querem ouvir esses pregadores não pregam sobre o Deus das bênçãos mas pregam apenas sobre as bênçãos de Deus eles não pregam sobre a necessidade de arrependimento dos pecados mas pregam sobre um falso bem estar terreno eles não pregam sobre a cruz mas pregam sobre a teologia da prosperidade eles não pregam sobre a seriedade do pecado mas pregam o evangelho light açucarado e palatável ao gosto do freguês este era mica mas enquanto eu estiver aqui nessa igreja como pastor aqui da mesma nunca vocês ouvirão mica falar aqui porque desse púlpito pecados serão e são confrontados nós não passamos a mão na cabeça de ninguém dizendo ah meu irmão é assim mesmo continue na boa Deus vai te abençoar só me dá o dízimo aí que está tudo certo me dê as suas ofertas aí que está tudo certo só me trate bem que está tudo certo não meus irmãos enquanto eu for pastor dessa igreja pecados e pecadores serão confrontados nós não estamos aqui para agirmos como mica nós estamos aqui para pregarmos a palavra e dizermos assim diz o senhor e não assim diz o homem não é o que as pessoas querem escutar é aquilo que elas precisam ouvir para que mudem de vida e sejam transformadas por Deus é isso esse é o nosso compromisso nessa igreja não é outro compromisso nosso compromisso é com Deus sobretudo com Deus em agradar a Deus em sermos na verdade condizentes ou harmoniosos com a palavra de Deus o nosso compromisso é com a verdade de Deus e não com o ego e os pecados dos homens como era com mica isso irá nos levar a um sétimo ensinamento eu também descubro em sétimo lugar que em tempos de decadência moral social e espiritual as pessoas tornam-se cada vez mais gananciosas nesses tempos difíceis as pessoas mostram-se cada vez mais gananciosas cada vez mais avarentas cada vez mais cobiçosas vejamos o que diz Juízes 18 versículos 18 a 20 quando os homens entraram na casa de mica Juízes capítulo 18 versículos 18 a 20 quando os homens entraram na casa de mica e apanharam a imagem o manto sacerdotal os ídolos da família e o ídolo de metal o sacerdote lhes perguntou o que é que vocês estão fazendo eles lhe responderam silêncio não diga nada venha conosco e seja nosso pai sacerdote não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem então o sacerdote se alegrou olha lá apanhou o manto sacerdotal os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou a tropa percebam que a atitude desse levita anônimo de juízes diante do dinheiro e diante da melhora do seu status religioso qual é essa atitude desse levita que não é nada ganancioso não é nada interesseiro essa atitude me faz lembrar de pelo menos dois ditados populares bastante conhecidos em português existe um ditado popular que diz o seguinte quem serve a Deus por dinheiro servirá o diabo não é isso por salário melhor além disso há outro ditado também bastante conhecido que diz coloque uma moeda à frente dos seus olhos e você não verá mais o sol porque o dinheiro ele tapa a claridade você não enxerga mais nada meus irmãos a cobiça e o amor ao dinheiro cegam as pessoas portanto se a religião de um homem não afeta a maneira como ele se relaciona com o dinheiro eu tenho minhas dúvidas quanto a religião dessa pessoa a religião desse homem é vã é inútil não serve pra nada às vezes nós amamos o dinheiro e usamos as pessoas quando na verdade deveríamos fazer o contrário deveríamos amar as pessoas e usar o dinheiro que Deus nos ajude a não sermos cobiçosos gananciosos e avarentos que Deus nos dê sabedoria para usarmos os bens e as posses que ele graciosamente nos dá que sejam evidentemente para o nosso bem estar familiar mas que sejam também e sobretudo para a glória dele para o reino dele para a honra dele e que não transformemos o dinheiro num ídolo no nicho do nosso coração mas meus irmãos caminhando quase para o final em oitavo e penúltimo lugar eu descubro que em tempos de decadência moral, social e espiritual as pessoas são cínicas e seletivas muitas vezes na manifestação da sua indignação vejamos o que dizem os versículos 22 a 24 de juízes 18 quando os homens de Dan já estavam a certa distância da casa os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan como vinham gritando atrás deles eles se voltaram e perguntaram a Mica qual é o seu problema por que convocou os seus homens para lutar ele Mica respondeu olha o que ele responde ali para os Danitas vocês estão levando embora os deuses que eu fiz e o meu sacerdote o que me sobrou como é que vocês ainda podem perguntar qual é o seu problema que história é essa aqui nós vemos meus irmãos de um lado o cinismo dos homens de Dan e do outro a indignação seletiva de Mica o cinismo é aquela atitude que demonstra descaso ou desprezo pelas convenções sociais e pela moral vigente numa determinada sociedade isso em termos gerais é o cinismo os homens de Dan percebam que diz o texto eles roubaram os deuses de Mica e o seu sacerdote e ainda tiveram ali o cinismo de lhe perguntar por que você está achando ruim que nós te roubamos já parou para pensar nisso um sujeito rouba o outro assalta o outro leva a carteira do outro o que é roubado a vítima fica indignado ele diz mas por que você está indignado porque eu te roubei já viram alguma coisa semelhante em alguns noticiários em algumas reportagens alguma mídia alguma coisa assim você já viram alguma coisa gente nós vivemos em épocas decadentes em épocas calamitosas em momentos difíceis por outro lado a indignação de Mica contra o roubo dos seus pertences por parte dos danitas mostrou-se profundamente seletiva a indignação dele era seletiva sabe por que? porque quando Mica roubou os 13 quilos de prata de sua mãe conforme os juízes capítulo 17 versículos 1 e 2 ele não se indignou ele não ficou com a consciência pesada ele só devolveu porque a sua mãe lançou uma praga uma maldição sobre ele e naquele contexto do antigo Oriente Médio as pessoas acreditavam que maldições e bênçãos de fato elas funcionavam e se cumpriam na vida das pessoas então ele ficou com medo não é porque ele teve uma crise de consciência e virou o santo da noite pro dia então quando ele roubou todos os objetos de prata da sua mãe ele não ficou indignado ele ficou sossegado mas agora que ele foi roubado pelos danitas ele ficou nervoso ele não gostou o mal que ele fez a sua mãe não lhe causou nenhuma indignação mas esse mesmo mal ao ser praticado contra ele pelos danitas o deixou indignado às vezes nós agimos meus irmãos como Mica somos seletivos e convenientes na manifestação da nossa indignação quer ver só nós mentimos às pessoas mas ficamos indignados apenas quando alguém nos diz uma mentira nós pecamos contra Deus mas ficamos indignados apenas quando outros pecam contra ele nós tratamos com desleixo a oração e a palavra de Deus muitas vezes mas nos indignamos apenas quando os outros praticam esses mesmos pecados nós não perdoamos não perdoamos aqueles que nos ofendem mas queremos que Deus nos perdoe por nós termos ofendido o nosso próximo muitas vezes a nossa indignação é uma indignação seletiva conveniente e hipócrita nos indignamos com facilidade com os outros ou contra os outros mas somos transigentes e condescendentes quando nós mesmos estamos errados dois pesos e duas medidas quando eu peco eu fico calado tudo bem mas quando é o outro que peca eu já me apresso a condená-lo e a julgá-lo pelos seus atos somos muito convenientes e muito hipócritas muitas vezes essa era a atitude de Mica quando roubou a sua mãe achou natural mas quando os danitas o roubaram ficou indignado pois é quando acontece com a gente a situação é outra como diz um ditado também bem conhecido em português pimenta nos olhos dos outros é refresco quando não é nos nossos olhos tudo bem mas quando ocorre na vida do outro ou melhor dizendo ao contrário na vida dos outros tudo bem mas na nossa nós não aceitamos esse era o problema de Mica esse muitas vezes é o problema de muitos de nós e que Deus nos ajude a nos arrependermos dos nossos pecados nessa noite amém caminhando para o final meus irmãos eu aprendo em nono e último lugar que em tempos de decadência moral, social e espiritual as pessoas trocam a presença de Deus por ídolos inúteis veja o que diz o último versículo de Juízes 18 Juízes 18 31 os danitas ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló a apostasia e a decadência moral social e espiritual eram tão grandes durante o período do livro de Juízes que a mãe de Mica o próprio Mica que era Efraimita o filho de Mica o levita anônimo de Belém de Judá e os danitas estão todos mergulhados em uma profunda e decadente idolatria e percebam que mesmo com o santuário de Deus presente em Siló você tinha um santuário de Deus funcionando conforme o que Deus desejava ou seja ah não tinha nenhuma igreja que prestasse na época tinha em Siló eles não quiseram saber de Siló quiseram saber de trazer consigo os ídolos de Mica quiseram se preocupar com isso não é isso mesmo assim eles se preocuparam em cultuar os ídolos os deuses as pretensas divindades os danitas pretenderam ou preferiram fazer isso nesse contexto e este triste fato meus irmãos nos serve de séria advertência mesmo o povo de Deus se não se cuidar se não se santificar se não se arrepender dos seus pecados pode vir a cair num estado de profunda idolatria e esse perigo não ameaçava apenas o antigo povo de Israel como nós lemos nesse texto esse perigo também ameaça a igreja nos dias de hoje que perigo pastor o perigo da idolatria se você duvida disso veja só uma coisa em 1 João no capítulo 5 versículo 21 o último versículo de 1 João 5 na verdade o último versículo da primeira epístola de João nesse texto o apóstolo João ele escreve algo para a igreja para a igreja da época para o contexto cristão da época que me deixa bastante preocupado em 1 João 5 21 João diz filhinhos guardai-vos dos ídolos amém filhinhos guardai-vos dos ídolos amém por que João adverte cristãos acerca dos ídolos porque mesmo os cristãos se não se cuidarem podem acabar transformando o seu coração em um nicho onde se abriguem diversos ídolos aliás não nos esqueçamos irmãos que ídolo não é apenas uma imagem de argila de barro de pedra de cerâmica de madeira ou de metal qualquer coisa que tire Deus do seu coração é um ídolo qualquer coisa que fale mais alto ao seu coração do que Deus é um ídolo qualquer coisa que você ame mais do que a Deus é um ídolo que você está guardando e cultuando no seu coração se você ama o seu cônjuge mais do que ama a Deus então o seu cônjuge é um ídolo se você ama o seu filho mais do que a Deus então o seu filho é um ídolo se você ama a sua profissão mais do que a Deus então a sua profissão é um ídolo para você se você ama os seus estudos mais do que a Deus então os seus estudos são um ídolo se você ama a sua denominação mais do que o Deus da denominação então a sua denominação é um ídolo é por isso que João escreveu filhinhos, guardai-vos dos ídolos ame o seu cônjuge claro, ame a sua família é evidente, ame o seu trabalho, o seu serviço, as suas funções, é óbvio, o seu próximo, as suas aspirações os seus sonhos, mas não os transforme jamais em ídolos a ponto de eles usurparem o lugar no seu coração que é devido apenas a Deus e tão somente a ele eu gostaria meus irmãos de concluir a mensagem de hoje dizendo que em épocas de decadência moral social e espiritual todos são prejudicados infelizmente nós vivemos em uma época muito semelhante a essa de juízes não só no ocidente mas mais particularmente no nosso caso no Brasil vivemos em tempos difíceis vivemos em uma época em que os valores estão invertidos em que a moral é relativizada em que a família tal como constituída por Deus é atacada em que a sexualidade é pervertida em que as coisas sagradas são ridicularizadas e em que os mandamentos de Deus são transgredidos e em que o antropocentrismo é cada vez mais reafirmado o homem é reafirmado em detrimento de Deus que Deus tenha misericórdia da nossa geração que Deus tenha misericórdia da minha vida da sua vida e que ele nos desperte para realizarmos a sua obra com graça com coragem mesmo a despeito de todos os obstáculos que poderemos eventualmente enfrentar pela frente e que a esse Deus sejam dadas a honra e a glória para todos sempre em nome de Jesus amém amém quero convidá-lo a ficar em pé quero orar com e por você espero que esta mensagem tenha falado ao seu coração espero que ela tenha te confrontado poxa pastor nessa mensagem de hoje o senhor pegou pesado eu não peguei nada pesado eu apenas li juízes capítulos 17 e 18 e trouxe algumas aplicaçõezinhas práticas para mim e para a sua vida mas eu diria meu irmão com muito amor em Cristo se a carapuça de fato serviu vista é para todos nós a vestirmos não é só vocês eu também essa palavra é para nós não não caia no engano de achar que essa palavra é apenas para o irmão que está sentado ao seu lado e hoje Deus falou com fulano aqui que está à minha direita olha hoje Deus falou com aquela irmãzinha que senta lá na ponta esquerda lá na frente não hoje Deus falou comigo e com você com você mesmo e com você que assistirá esse vídeo também essa mensagem é para nós para todos nós amém meus irmãos a época de juízes era uma época decadente em termos sociais políticos e espirituais acima de tudo nós vivemos guardadas as devidas proporções algo muito parecido como eu disse agora há pouco no ocidente e sobretudo no Brasil vivemos tempos dificílimos que Deus nos ajude a não agirmos como Mica não porque sejamos melhores do que ele ou sejamos impecáveis é óbvio que não somos mas que Deus nos ajude a termos consciência do nosso pecado da nossa total insuficiência da nossa total incompetência mas da total suficiência de Deus e da sua palavra nós dependemos de Deus ele não depende de nenhum de nós para absolutamente nada e nós pelo contrário dependemos dele para absolutamente tudo que esse Deus reine no meu e no seu coração escutemos o conselho na verdade a ordem de João filhinhos ele não está escrevendo para incrédulos é isso que me assusta ele está escrevendo para crentes filhinhos guardai-vos dos ídolos você acha que crente não tem ídolo? tem ou se tem não adora altares não adora nichos não adora imagens mas às vezes coloca a família o trabalho o dinheiro tudo no lugar de Deus Deus sempre vem em último lugar irmão tome cuidado guarde-se dos ídolos ame a sua esposa como eu amo a minha esposa mas jamais a colocarei acima de Deus e converso com ela para que ela não faça o mesmo para comigo amo a minha mãe a minha família jamais colocarei ninguém da minha família acima de Deus Deus está acima de tudo e de todos está acima de tudo e de todos cuidado com a idolatria ela pode estar bem ocultamente escondida no seu coração e você não percebeu mas talvez Deus tenha usado essa mensagem nesta noite para te cutucar e para você reavaliar a sua vida e pensar meu Deus me ajude a varrer a quebrar esses ídolos que não são de madeira de pedra de pau de feno de nada são ídolos conceituais são outras coisas talvez pessoas outros valores os quais eu valorizo de uma forma tão suprema que acabo colocando todos eles no lugar de Deus meu irmão tome cuidado guarde-se dos ídolos guarde-se dos ídolos não se esqueça de que João escreveu isso para crentes ele diz filhinhos ele não está escrevendo para incrédulos não é para ímpios não ele está escrevendo para crentes crentes se não se santificarem se não se cuidarem podem cometer o terrível pecado da idolatria todos os pecados evidentemente são graves tomemos cuidado com todos eles mas especialmente dentro do contexto da nossa fala nessa noite com o pecado da idolatria amém vamos orar pai eu quero te agradecer porque o senhor bondosamente mas firmemente também falou ao nosso coração nesta noite obrigado senhor porque o senhor nos ensinou que nem sempre aquilo que dá certo é certo o senhor o senhor trouxe ao nosso coração ao nosso intelecto uma palavra não que seja muitas vezes palatável mas uma palavra que nos confronte uma palavra uma palavra que nos coloque contra a parede e que nos faça rever os nossos valores as nossas crenças a nossa vida como nós temos vivido diante de ti ultimamente essa é uma palavra de alerta uma palavra que nos mostra os perigos que muitas vezes rondam a nossa vida cristã e frequentemente nós não detectamos não diagnosticamos não percebemos tais perigos ajude-nos ó senhor com a tua graça com o seu poderoso e gracioso espírito a termos discernimento contra tais pecados quanto a quaisquer pecados a fim de que possamos servi-lo da melhor maneira possível ajude-nos ó senhor a nos arrependermos dos nossos pecados nessa noite ajude-nos a banirmos a expulsarmos aqueles ídolos que talvez até agora teimavam em permanecer em nossos corações ajude-nos a quebrá-los afastá-los de nós com a graça força e poder do senhor e do seu espírito transforma a nossa vida que saiamos e sejamos transformados pela sua palavra pelo seu espírito pelo seu poder pela sua presença nesta noite é o que nós te pedimos agradecidos em nome do seu filho Jesus amém amém Obrigado.